Pessoal, nós estamos aqui na Costa e Silva fazendo a apresentação da nossa nova tropa Mais 145 homens e mulheres integrando a nossa guarda municipal E chega agora a 517 integrantes dessa força que cuida da gente, cuida do nosso patrimônio Que cuida de todos nós E eu estou muito feliz porque foi uma turma muito esforçada, é um curso pesado É um curso que depende muito, desprende muita energia Mas eles são vencedores, são pessoas que estão com muita vontade, muita garra para trabalhar E eu quero aqui deixar um desabafo, desabafo acho que eu já fiz agora há pouco Mas um pedido para que comerciantes, pessoas que atuam aqui na cidade, principalmente com música ao vivo Gente, vamos baixar o volume, vamos trabalhar dentro do horário Não vamos deslocar a guarda municipal para isso As pessoas têm que descansar, as pessoas têm que fazer cumprir a lei Nós temos uma legislação que veda o incômodo após as 22 horas Vamos respeitar essas pessoas que no dia seguinte têm que trabalhar E assim eu não preciso colocar a guarda municipal na rua, nenhuma força tarefa Vamos trabalhar todo mundo, vamos respeitar os vizinhos, respeitar os idosos, as crianças que precisam dormir Eu tenho certeza que a gente vai conseguir vencer os feriados, temporadas com harmonia Todo mundo vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, vai trabalhar Não é o volume que atrai dinheiro, é o ambiente, é a comida gostosa, é a harmonia, é o bom atendimento Então vamos caminhar juntos e vamos deixar a guarda trabalhar, dar mais segurança para toda a nossa cidade Um bom dia para todos Um bom dia especial Me tornei guarda civil Me tornei guarda civil Lugar de mulher onde ela quiser Lugar de mulher onde ela quiser Lugar de mulher onde ela quiser Há 3, 2, 3 Lugar de mulher Lugar de mulher Lugar deจะ Lugar de mulher Ey, inscrit are for Lugar de mulher Lugar de mulher Lugar de mulher Lugar de mulher E a pedia Lugar de mulher Obrigado.